Toda criança tem um sonho, ser policial, astronauta, jogador de futebol Eu também tive um sonho, meu sonho era ser cantor de rap nacional Jesus Cristo me proporcionou este sonho, Manu Sassar, Santo Clã, meu ministério Minha vida, minha vida, minha vida Jardim Santo Eduardo, São Paulo, Zona Sul Panorama 2001, um 3 e 1, um vini, uma base do Tupac Quatro moleques e o sonho ser cantor de rap Desde pivete, curtia, já filmava os palcos, os mic, as becas, as vibe, os grave Um lenço na cabeça, mostrava o meu estilo Maloqueiro, confundido com bandido Não é bem assim, tio, fui liberto na palavra, vai muito mais além de um ator com uma calça folgada Um coração poético na alma de um profeta, um santo maloqueiro feito com o pó da terra Porém lavado, remido, restituído, tirado da lama e posto em lugar de príncipe Quem deu talento, também me deu sabedoria, Manu Sassar, minha vida Eu sou da sua, mas não sou mais um, sou filho de um Deus, que entregou seu filho numa cruz E foi por mim o mais por amor, por isso que eu sirvo esse Deus, que nos rescatou E hoje sou poeta do Senhor E todo meu talento dedico ao teu louvor Eu não vou, eu não vou, eu não vou Nossos ensaios gravados numa fita cassete Nós cantava como se fosse show de rap Todo empolgado imaginando a multidão Simplicidades captadas no lençom Não abro mão dos tempos bons que foi tirado Mas Satanás nos apresentou seu reinado E foi assim que conheci os papelote O baseado, o goró, Minas, Glock A inocência foi transformada em arrogância A humildade trocada pela ignorância Não se trombava mais em casa para escrever Sabadão com os irmãos no rolê Paguei pra ver e vi as garras do mundão Pude ver o ódio penetrar meu coração Na escuridão, o dono do perdão nos via Nos resgatou das trevas e nos trouxe a vida Eu sou da sua, mas não sou mais um Sou filho de um Deus Que entregou seu filho numa cruz E foi por mim o mais por amor Por isso que eu sirvo esse Deus, que nos resgatou E hoje sou poeta do Senhor E todo meu talento dedico ao teu louvor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Na guerrilha, um soldado ferido e um general Se for preciso ter no corpo as marcas do Nepal Um formal, eu, simplesmente diferente Atrapalhado, falho, porém Crente, incômodo pra muita gente Eu não tô nem aí Quem deveria me aceitar fez um homem de mim Jesus Cristo me ensinou Refrear a própria língua Que a boca do cristão só provém de coisas lindas A boca só profere que tá cheio o coração Desculpa, irmão, mas aqui só tem um som Latino, americano, profetizando pro mundo Quem veio pros judeus, também salvo os vagabundos Me resgatou do pó do monturro, desde o esterco Quem diria um maloqueiro, transformado em herdeiro Príncipe aqui na terra, fui barcado como santo Não na lei dos homens, mas pelo santo dos santos Eu sou da sua, mas não sou mais um Sou filho de um Deus, que entregou seu filho numa cruz E foi por mim, mas por amor Por isso que eu sirvo esse Deus Que nos resgatou E hoje sou poeta do Senhor E todo meu talento dedico ao teu louvor Eu não vou 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 Obrigado.